Fabiane Astolfo é uma empresária do agronegócio com atuação no desenvolvimento da gestão agropecuária em consultoria. Ela foi coautora do livro Mulheres no Agronegócio, o sucesso feminino no campo, que vem com o prefácio da Teca Vendramini, que é a presidente da Sociedade Rural Brasileira. Eu vou fazer um bate-papo com a Fabiane Astolfo para a gente falar sobre o livro Mulheres no Agronegócio, o sucesso feminino no campo. Mas antes disso, antes da gente falar sobre esse livro que conta a história de várias profissionais dentro do setor, eu queria, Fabiane, que você contasse um pouco da sua trajetória dentro do setor para as pessoas te conhecerem mais um pouco. Olá, Ludmila, tudo bem? Então, Ludmila, eu sou uma mulher do agro, como muitas outras, né? Comecei a minha carreira em 1996, me formando engenheira agrônoma e começando a trabalhar no campo. Mas a ligação com o agro vem muito antes disso, na verdade, eu quis sempre trabalhar no agro e eu sou uma urbana nascida no meio da selva de pedra e da cidade de São Paulo, mas tive essa vocação desde sempre, eu me lembro desde os 12 anos, mas minha mãe disse que não, que eu sempre falei que eu queria ser agrônoma. E consegui, depois de muito estudo, entrar na AESAUC, em 1991, me formei em 1995 e foi a minha porta de entrada para trabalhar no agro. Eu trabalhei em algumas multinacionais e há cinco anos, junto com outras duas agrônomas sócias, nós temos a consultoria Fruto Agrointeligência, que também, coincidentemente, é formada por mulheres aí. Fabiane, voltando agora para o livro, você é coautora deste livro, você conta a sua trajetória, como que foi toda a idealização desse projeto para este livro? Sim, eu conto essa minha trajetória e todas as outras coautoras, nós somos 24 ao todo, contam também a sua trajetória pessoal, junto com a profissional, para nós mostrarmos, né, como é que é a nossa vida aí como mulheres do agro, e são mulheres de diferentes áreas, né, na agronomia, veterinária, tem advogada no agro, até arquiteta, né, que trabalha no agro também, e cada uma com as suas dificuldades e as suas vitórias aí, para mostrar como é a nossa vida e como foram as conquistas e o sucesso nesse mercado. Como esse livro, Fabiane, o objetivo dele é incentivar outras mulheres, é mostrar mais desse trabalho, que já é feito há um bom tempo pelas mulheres, mas é para destacar esse protagonismo? Exatamente. Na verdade, existem já muitas mulheres no agro, né, mas logicamente nós precisamos aumentar esses números, né, nós vemos aí números, né, de mulheres agricultoras, e eu como trabalho muito na área de inovação, e também produzi um artigo junto com o Radar Agtech Brasil, que é o levantamento das Agfoodtechs, né, que trabalham aí na cadeia agroalimentar, nós levantamos todas as startups que estão nesse mercado, são 1.703, e destas 27,8% é composta por fundadoras mulheres, que já é um número até bem interessante, perto de outros mercados que nós analisamos, como de retail ou financeira, marketing, né, de advisor, são segmentos onde existem muito menos mulheres como fundadoras das startups, né, que vão de 11% a 16%. As mulheres estão no agro, mas elas precisam aparecer, elas precisam ter voz, e logicamente também precisamos ampliar o número das mulheres no agro, né. Nós já conseguimos vários avanços, mas também de 27,8% nas startups, a gente precisa tentar chegar próximo ao equilíbrio aí, né, ao meio a meio, ao 50-50. Então, o objetivo mesmo é realmente isso que você falou, é dar voz às mulheres, é mostrar para as mulheres que já estão no agro, os desafios e os avanços que todas nós já conseguimos, mas também a gente perceber que a gente precisa ainda dar muito mais voz às mulheres para ter esse equilíbrio, essa equidade, né, conseguir mais espaço ainda nesse mercado que a gente tanto gosta. Fabiane, eu queria fazer uma pergunta para você de um assunto que a gente já conversou uma outra vez, que você também faz parte do AgroLigadas. Para você explicar como que é esse projeto do AgroLigadas também, que tem o envolvimento das mulheres do agronegócio. Exatamente, o objetivo do AgroLigadas, o grande propósito é conectar o campo e a cidade. E existem diversos movimentos para levar as informações corretas, as informações científicas para os urbanos, né, para o pessoal da cidade. Porque a gente vê que ainda tem um problema sério ainda nesse ponto, né, tem muitas informações distorcidas ou não verdadeiras nesse ponto. Então, o grande objetivo das AgroLigadas é esse. Mas o interessante é que AgroLigadas, né, como o nome diz, é formada por mulheres do agro. Porque se percebe que as mulheres conseguem comunicar bem o agro, conseguem acolher as outras diferenças de outros setores e mostrar a nossa posição, né, as mulheres têm esse lado aberto à diversidade que é acolhedor, né. Então, é importante a gente aproveitar dessa nossa vontade de comunicar o agro e apoiar, né, o grupo, o movimento AgroLigadas ou qualquer outro movimento que queira comunicar o agro, né. Para se cadastrar no AgroLigadas também é só entrar no site, que hoje já são mais de mil mulheres aí pelo Brasil, cada uma na sua região e ajudando a comunicar bem o agro. Fabiane, voltando para o livro agora, que também tem toda uma estrutura de ligação de propósito, de histórias, também tem a série Mulheres, que o Mulheres no Agro, o Sucesso Feminino no Campo, faz parte. O que que seria essa série Mulheres? A série Mulheres foi uma série, um selo, né, que foi criado pela Editora Líder. E que hoje ele está licenciado em mais de 170 países. E é feito para isso mesmo, para dar voz às mulheres em diversos campos, né. A gente, nós escrevemos o nosso, que é o do Mulheres no Agronegócio, esse que você está citando aí. Mas antes do nosso, já foram escritos diversos, né, Mulheres no RH, Mulheres no Direito, Mulheres na Medicina, Mulheres na Finança, que é um, nas finanças, que é um que eu tenho aqui, né, para mostrar realmente a atuação das mulheres em diversos segmentos. E também para premiar essas mulheres, né, para mostrar como elas são merecedoras, né. Nós sabemos das lutas das mulheres em diversos segmentos, como eu falei para vocês aí, tem outros segmentos que, inclusive, tem menos mulheres, né, não só nas startups, mas no mercado em geral. E muitas querendo atuar. Então é importante as mulheres verem que é possível, né, porque ali são histórias de 24 mulheres que conseguiram, que tornaram isso possível. E o prefácio desse livro é interessante, que foi escrito pela Tereza Vendramini, que foi a primeira mulher a presidir a sociedade rural brasileira. Isso é importante também? Sim, exato. Todas as mulheres que estão no livro têm histórias maravilhosas e estão em posições importantes no agro, né. Mas foi uma felicidade para a gente ter a honra de ter o prefácio da Tereza Vendramini. Fabiane, eu quero agradecer muito a sua participação, por trazer todos esses dados, por falar desse protagonismo com a gente e convidá-los para a gente tratar de outros setores também ligados ao agronegócio. Sim, estamos à disposição, Ludmilla. Eu que agradeço. Até mais. Muito obrigada. Obrigada.